Música Começa agora mais um vídeo do Reverson! Isso! Caraca! Beleza? Nossa, não abriu, hein? Isso é impossível, acerto de contas Estreia no dia 12 de julho nos cinemas, parte 1 Aproveitar que eu já caí aqui Eu tenho uma missão pra vocês Que é uma missão um tanto quanto impossível também Música Essa é a nossa missão de hoje Tranquilo Olha a dificuldade pra acertar essa bola A gente sempre faz desafios impossíveis aqui Sim, sim E nada melhor do que fazer uma missão impossível Pra aproveitar o sétimo filme da franquia Inclusive tá acabando O próximo vai ser a parte 2 e acabou Mentira! Tom Cruise, que maravilhoso que é tudo Ele é produtor do filme também Faz as cenas... Sem dublê É maluco! Dá pra se dizer que o Tom Cruise é um dos maiores atores da história do cinema? Ele é o maior? Ele é um cara assim, ó No cinema ele é... Então você que tá assistindo, já deixa o seu like Se inscreva no canal Dia 12 de julho vai pros cinemas que tem Missão impossível Acerto de contas, parte 1 Bora! Vai demorar, tá? Se prepare Vai! Vai demorar É mais difícil do que parece Sabe o que é pior? Que não tá no ângulo Que a referência fica ruim Mas vamos lá, vamos tentar Olha! Ele quase pegou o pilão, hein? Por um outro lado Eu vou ser muito honesto Vocês sabem que vocês conhecem o Vitor Sarros do canal Pra mim isso aí é fácil Não tome! De primeira eu te dou 100 mil Olha! Olha! Olha lá Aí é... 100 mil No meu bolso Direto Pra minha comum Caramba Mano, é muito esquisito Não tem referência, mano Não tem um goleiro Não tem goleiro, não tem nada É isso que pra mim é o mais difícil É muito estranho Tem uma crítica, vem em mim Cadê o Tom Cruise aqui? Cadê o Tom Cruise chutando bolinha com a gente? Verdade Tom Cruise, no parte 2 Que lança no ano que vem Tá convidado, hein? Imagina o Tom Cruise aqui nós peidando lá dentro Olha essa, Tom Cruise E ele assim Sou tão talentoso pra estar aqui Mas ele é tão talentoso que eu acho que ele ia conseguir Eu acho que ele ia, mano Imagina, ele manda faltando... Puf! Ele ia, mano Chutou o chão Chutou o chão Que desgraça Ela no caminho eu já tava sorrindo Quando bateu lá dá um ódio Eu vi você feliz, mano Puta merda, mano Vai Ai! Ai! Notícia! Errou! Vamos fazer o seguinte O vídeo é referência A gente pegou esse vídeo Da gringa Uma referência que fizeram lá São dois integrantes no canal Um fica lá atrás do gol E o outro só chuta É só um que fica lá chutando, chutando, chutando O cara vai chutando Vai pegando a força Vai melhorando Um de cada vez A gente vai se lascar aqui E aí a gente vai ficar até amanhã Aman Até amanhã É Aman Tá entupido Com cedilha Aman Com cedilha Com tio Aman Vamos fazer cinco em cada um Cinco seguidas Bora Uma Ai Foi boa, hein Pra sentar daquele lado é assim Ih, rasguei Talvez Rasgou? Arrancou um Mas arrancou ou rasgou? Rasgou Vamos do outro lado De chapa Mantém lá primeiro É, é Depois não vem pra cá Bom Aí, ó A referência Não, você é minha referência, né? Opa Ah Ah Tudo aí Errou Errou Ai Não acredito, mano Dez centavos pra baixo É Eu era goleiro, caralho Já dobrou? Rapaziada Vídeo muito difícil Uma pausa pra comer Tenta isso com seus amigos um dia Então rouba o dinheiro do seu pai Compra uma lona Vai no matinho Errou Olha isso Vem, Júlio Ó, a gente tem pouco tempo Ele tá começando a rasgar Olha lá Ia tá umas duas horas Tudando bola Tá complicado, viu Tá realmente difícil Errou Agora eu vou acertar Mas antes de acertar Lembra que estará nos cinemas No dia 12 de julho Missão impossível, tá bom? Já tá com o link aí Já compra seu ingresso Papagaio, bó Tio, tia Leva todo mundo, tá bom? Vambora Que agora eu vou acertar E vou mostrar pra vocês Que eu sou o Tom Cruise brasileiro Garante seu ingresso Bora lá Tu vai Escolhe o ângulo Direito Direito Lá Que vai tudo Dia 12 estamos no... Uuuh Uuuuh 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 Eu vou com a cara lá Uuuuh 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 Seguinte O Julio já meio que acertou daquele lado ali, entrou, rasgou, a gente decidiu tentar do outro lado, reforcei aqui com silver tape, seja que Deus quiser mano, agora é hora de ver se a gambiarra funcionou, né? Eu tô tenso que sou eu que vou chutar. Vai lá, vai rasgar. Aquilo lá foi cagado. É. Entendeu? Julio, eu falei que você é ruim. Calma, calma, concentra. Ele é ruim. Ele sempre foi o pior do Reverson. Aí eu fiquei abalado. Estão tentando me erguer, me humilhando, mas erraram. Mas me humilharam de verdade. Ele ficou sentindo. É. 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 Eu falei, você sempre foi o melhor do Reverson. Forra! Olha. Fiquei igual o Tom Cruise. Fez, não gostou. Eu faço de novo. 12 de julho no cinema, parte 1. Parte 2. Missão impossível. Está concluída. Quem disse que tem missão que não vai fazer? O Tom Cruise e a prova viva disso. Eu sou a prova viva disso. E você que está aí? Você já viu esse vídeo maravilhoso. Que teve de tudo. Agora falta você ver o quê? O filme. O link está na descrição. Vai ver. É uma das maiores franquias da história do cinema. Compre o seu ingresso e vai assistir. Olha. Ele está até mais forte, cara. Estou puto. Eu quero sair na mão. Não é aceito de conta. E bora que bora. Mande mais desafio pra gente. Já que esse aqui foi mole. Foi mole. Tem coisa mais difícil? Manda pra nós que a gente vai fazer. Afinal de contas, missão impossível é com a gente mesmo. Tamo junto. Dá um like. Se inscreve no canal. Isso aqui é reversão. É nóis. E vai pro cinema também, que é 12 de julho. Mano, olha isso aqui. Cabia um dedo só. Nem um dedo. Ó, é um dedo só. Muito, muito. Julho, você é muito preciso. Foi muito preciso mesmo.